No vídeo de hoje eu vou fazer o Paper Duck, seu quarto todo lindo pra brincar muito. E ainda tem mais fofura com um porta-treco e um porta-canetas de gatinho pra decorar e organizar o meu cantinho. Bora começar? Oi, gente! Eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick e dói, amor? E aí, galera! Vocês já viram que temos algo diferente aqui no vídeo hoje e eu quero saber, amor, o que que tá rolando? Ó, a gente já fez o Paper Duck no canal. Já, já fizemos o Paper Duck. Já teve de papel e de feltro. E hoje a gente vai fazer o Paper Duck em 3D, gente! Eu quero agradecer a Criality por ter enviado pra gente a Ender 3 V3, que é uma impressora 3D. Ela imprime em alta velocidade, calibra sozinha, muito fácil de montar e fácil de fazer, né, amor? É verdade, eu confirmo. E é a nossa primeira vez com uma máquina 3D aqui e eu tô mega curiosa pra ver tudo se transformando aqui. Deve ser muito legal. Ah, eu também tô. E eu tô deixando aqui embaixo também o site da Tecnocubo pra quem quer conhecer mais. E agora, amor, bora lá imprimir o nosso Paper Duck? Bora! E eu vou começar imprimindo um patinho muito querido por nós, o Paper Duck. Olha como é o 3D da impressão. Dá pra ver perfeitinho como ele vai ficar. E olha como ele é impresso dentro, gente. Tem várias camadas pra ter mais sustentação. É bem interessante, né? E bora lá imprimir pra ver como vai ficar. É só dar o comando e esperar ele criar. O filamento vai derretendo e imprimindo o arquivo, que é muito legal de ver. Ali no começo já dá pra ver os pezinhos e o óculos ali sendo impresso. Fofinho demais. E eu tô usando o filamento da Cray, que é o mais indicado pra máquinas rápidas. E ainda tem certificado de isenção de metais pesados. Então pode ter contato com alimento, criança, sem preocupação alguma. E olha como ele já tá mais formadinho aqui, gente. Já dá pra ver melhor e entender o que tá sendo impresso. E é interessante que ele vai criando umas bases pra poder sustentar o personagem de pé durante a impressão. E isso é muito fácil de tirar depois que acaba, tá? Olha que bonitinho. E já tem as mãozinhas, as bochechas e olha esse biquinho, que coisa mais fofa. Ali dentro, as camadas que eu falei, ó, pra dar estrutura, parecem algumas colmeias, né? E se não tivessem essas estruturas aí, provavelmente a cabeça iria ser frágil e amassar muito fácil. E já tá quase chegando no final o meu paper duck. Eu amei ver de pertinho uma impressão 3D. E pra destacar, é só pegar a placa e dar uma leve entortada que ele solta. E tcharam! Já tem o paper duck pronto. Retirei todas aquelas estruturas e tenho ele assim. Em alguns lugares, eu vou precisar lixar com uma lixa d'água. Isso pra retirar o excesso e marcas que ficaram em algumas partes. Quando terminar, eu tiro todo o pó ali com o pincel e assim já tem o paper duck pronto. Só tá faltando receber a pintura. Ah, e olha que legal ali na cabeça. Tem as marcações pra encaixar o óculos. E fica tudo bem certinho. Ai, já tô mega ansiosa pra pintar tudo isso daí. E como eu tô iniciando agora nesse mundo 3D, lógico que eu fui pesquisar lá na internet como que faz pra pintar. Aí eu vi que a galera aí faz primeiro uma camada de primer, que é pra grudar mais a tinta. E a tinta ideal é acrílica usada com aerógrafo. Mas como eu não tenho, eu vou testar com o potinho de tinta mesmo e pintar com o pincel e vendo que vai dar. Coloquei o paper duck dentro de uma caixa e vou passar uma camada de primer em spray da Tech Bond. Vou esperando secar e passando do outro lado até preencher todo ele de primer. E depois de seco, ele fica assim ó, todo cinza. Então separei os meus pincéis mais macios. Peguei a tinta acrílica amarela e vou colocar ali na minha palheta molhada que fiz pra poder pintar. Bora começar? Tá, fui passando com um pincel maior tinta ali por todo o meu personagem. Ou uma boa parte dele, né? Praticamente tudo. E eu achei que foi ficando bem marcada a cada pincelada, viu gente? Não ficou muito uniforme. Então depois de seco, eu passei mais uma camada em cima e esse foi o resultado. E foi assim que ele ficou, gente. E aí, deu certo? Eu acho que você tem que treinar mais. Gente, é o que eu sempre falo pra todo mundo. Muita gente faz algo aqui que eu ensinei no canal e fala assim, Ah, eu não consigo fazer igual você, Dani. Mas tudo na vida é treino. Eu como não tenho costume de pintar, eu achei que ficou assim bem... Bem manchado. Ficou bem a marca dos pincéis. E eu não gostei. Então eu decidi fazer com um material. Vou testar aqui com uma coisa que eu tô super acostumada a fazer no canal. Já imprimi outro, lixei tudo. E vou pintar com caneta posca que tem várias cores e costuma funcionar muito bem em toy art. E olha só, ele tá aderindo muito bem mesmo sem a aplicação do primer. E a pintura aparentemente tá ficando mais uniforme. Eu também tenho mais costume de usar esse material pra pintar, né gente? Entendo um pouco mais do que a tinta acrílica. Em alguns lugares a ponta da caneta ela não chega, então pra isso eu uso um pincel. E vou pintando com a própria tinta da posca. Colocando o pincel ali no bico ou apertando em algum lugar pra tirar o excesso. Pintei todo o corpinho e a cabeça, deixando apenas as bochechas, olhos e bico pra pintar de outra cor. As bochechas do Paper Duck é rosa pink, então começo pintando com a caneta. Posso fazer tanto com uma caneta ali em cima e os detalhes seria até ideal fazer com um pincel. Ou posso já fazer tudo com um pincel bem fininho. Assim eu consigo limitar melhor até onde eu vou sem borrar na parte amarela. E quem conhece pra usar a posca, gente, pra descer mais tinta, a gente sempre aperta o bico dela ali. Dessa forma sai mais tinta e eu posso usar ela como se fosse especial pra ir pintando as coisas. Foi o que eu fiz ali com o laranja pra pintar o bico. Já a parte dos olhos eu pintei de preto com uma posca de ponta fina. E deu super certo pra desenhar tudo bem certinho ali em volta. E tá pronto! Eu achei que o Paper Duck ficou lindo assim. Como eu tenho mais experiência aqui com esse material, ficou bem uniforme e sem marcas de pinceladas. Ah, e eu pintei o óculos de preto e ficou lindinho demais. É só colocar no Paper Duck e se encaixa bem certinho. Ficou muito lindo, gente! Eu amei demais! Agora sim, gente! Com o material que eu domino ficou super bonitinho. Eu amei o resultado e eu quero saber se vocês sabiam que o Paper Duck, impresso na 3D, ele tem o poder de falar. Você acredita, amor? Eu não acredito! Vocês sabiam? Ó, escuta! Escutou? Ele pediu o que, amor? O like! Deixa o joinha de vocês que é mega importante e aproveita. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo por aqui. E o Paper Duck também tá me falando que tá faltando fazer coisas pra ele, amor. Fazer móveis! Ixi, o que? Há móveis? Vamos fazer móveis pra ele se divertir? Bora! Com o Paper Duck pronto, eu vou imprimir os móveis para o quarto dele. Já escolhi tudo e coloquei os arquivos ali no programa. Tem cama, mesa de cabeceira, abajur, prateleira com efeito e quadrinhos. Eu acho muito legal ver aqui a crescente das camadas de como vai ser impresso. E olha só, cada detalhe, gente. Por exemplo, nessa prateleira tem uma plaquinha de youtuber. Temos um Paper Duck influenciador. E bora lá imprimir tudo isso daí. Deixei ali por um tempo, fui observando e com menos de um centímetro de altura eu já consigo ver várias coisas bonitinhas. A cama se formando, o abajur, os quadrinhos ali já estão prontos e é muito fofo, gente. E que mais que daria pra colocar aí pra imprimir? Me conta o que não pode faltar no seu quarto. E depois de tudo pronto, é só tirar da máquina e pintar. Mas antes, olha esses detalhes dessa prateleira impressa, gente. Um vasinho com cacto super fofo, livros e a placa de pato blogueiro. E o que dizer dessa mesinha aí? Olha o detalhe da gavetinha aberta, gente. Ficou perfeito, né? E em todos os lados o resultado é de se apaixonar. E o abajur ele vem assim desmontado. É só pintar separado, encaixar e colocar ali em cima. E também tem quadrinhos pra decorar e uma cama super linda. Nem dá pra acreditar que tudo foi impresso e eu vou me divertir muito pintando. Dessa vez eu passei primer em tudo pra testar a posca por cima e ver como fica. Acredito que a tinta vai fixar ainda mais. Apertei a posca ali numa superfície lisa e vou usar a tinta com um pincel fino pra conseguir separar bem os detalhes ali. Pinto a parte da madeira, deixando sem pintar os objetos em cima da prateleira. Já a volta e a parte de baixo dela eu posso usar direto a própria caneta que super funciona. E a cada cor, cada camada, eu espero secar e pinto novamente. E como a posca é a base d'água, se encostar uma cor nova na cor que ainda não secou, as duas cores vão se misturar. Por isso é importante esperar secar. Pintei alguns lugares com canetas de ponta mais fina, que super funcionou. O que eu não tinha, eu uso o pincel bem fininho pra fazer esses detalhes. E fui amando cada detalhe, cada escolha dessas cores aí. O abajur eu decidi pintar com a posca azul ali, a cúpula e a base de rosa pink. Eu amo as duas cores juntas, então pintei e depois encaixei ali pra colocar lá na mesinha. E olha ele pronto, ficou fofíssimo. Seguindo o mesmo processo, eu pintei a cama, a mesa de cabeceira e pra finalizar, eu vou fazer os quadros, deixei sem o primer, porque a moldura eu quero que fica branca. Os quadrinhos menores eu pintei ali dentro com duas cores de destaque. E o maior eu vou colar uma imagem de patinho. Aí vai super combinar. Paper duck pronto. Os móveis estão prontos, já tem a caminha aqui pra ir dormir. Mas tá faltando o que amor, o ambiente? Parede? Tá faltando o chão e as paredes. Será que a gente consegue, cabe amor, pra fazer na 3D, a parede bem alta? Alta? É, vamos testar. Eu acho que cabe, vamos lá. E pra colocar tudo isso daí, eu vou imprimir o quarto, que é o cômodo, o chão e as paredes. Coloco ali no programa o arquivo e deixo do tamanho que eu quero imprimir. Vejo toda a estrutura, como será feita por camadas e mando imprimir. Sério, gente, eu não me canso de ver como é feito, é muito legal. O chão ali tem bastante camada interna pra ser uma peça bem firme. E na hora de subir as paredes é a mesma coisa, precisa ter muita estrutura pra ficar perfeito. E essa é a maior peça que eu tô fazendo de todas, mas daria pra fazer ainda maior. E olha só, já tá pronto. Olha esse resultado que incrível. Na parede tem os detalhes em relevo, que posso pintar em duas cores, e o chão bem detalhado. Que cor você pintaria esse quarto aí? Me conta nos comentários. E aqui eu decidi testar uma outra forma de pintar. Passei a primeira camada em primer e spray, e depois pintei tudo com tinta spray da Tech Bond. E eu amei o resultado. Agora é só montar todo o quarto. Colei a prateleira de um lado e os quadrinhos do outro. E tudo vai ficando assim maravilhoso. Agora é só falta colocar os móveis. Coloca então a cama ali no cantinho, bem certinho. Do lado, a mesa de cabeceira que ficou um encanto. E por cima, um abajur colorido. E tá pronto! Já posso chamar o Paper Duck pra conhecer o quartinho dele. Uau! Olha isso que incrível! Eu amei! Tem uma cama mega confortável pra eu dormir. E a decoração tá linda! Só tenho a agradecer por tanto carinho. Gente, essa era pra ser a voz do Paper Duck. Mas não deu muito certo, né? Só que eu acho que vocês entenderam. Esse é o resultado final da primeira ideia de hoje. Um quarto super lindo e colorido. Todo impresso e feito por mim. Fiquei muito feliz com o resultado. Me conta aí o que vocês acharam dessa minha primeira experiência. Gente, eu amei o quarto do Paper Duck. Ficou super fofinho e foi muito divertido de montar. E eu quero saber de vocês aí em casa se vocês querem ver mais cômodos com o Paper Duck aqui. Dá pra fazer o que, amor? Cozinha? Olha, quarto! Banheiro. Quarto já tem, amor. Sim, mas faltou videogame, TV. É verdade, né? Eu colocaria uma TV nesse quarto que eu acho que tá faltando, hein? E gente, ó, não esquece que eu tô deixando aqui embaixo o site da Tecnocube. Eles são uma loja que vende tudo pra 3D. Impressora, filamentos, insumos, tudo que você precisar, né amor? Ó, e tem um link especial aí. Tem um link especial pra vocês, acessem lá. E não acabou o vídeo não, amor. Eu acho que agora dá pra gente se divertir com mais ideias. Bora lá? Bora! E bora criar uma peça incrível impressa na 3D? Temos aqui um gatinho super fofo que terá uma utilidade, vocês vão ver. Mando imprimir na minha máquina 3D e cada etapa eu vou ficando desacreditada que existe algo assim pra criar objetos. Obrigada, Criality, eu amei. E observe aí que tem algumas partes profundas. Marcando onde será os olhos, sucinho e bigode do meu gato. E ali atrás tem um pininho. Quem já imagina o que será esse gatinho fofo? E eu amei o quanto a impressora capta todos os detalhes e fica tudo bem perfeito como eu imaginei. E o filamento 3D Crepe LA Revolution é desenvolvido no Brasil e tem várias cores pra você já imprimir na cor desejada sem precisar pintar. Por isso tem algumas partes vazadas ali no primeiro 3D. Que é onde eu vou encaixar essas peças que eu imprimi em rosa e preto. Agora é só colar encaixando cada parte no lugar certo. Aqui eu tô usando a cola instantânea que funciona super bem. E colo primeiro as partes em rosa que são as bochechas, o focinho e as orelhas. Depois venho com os olhinhos, boquinha e bigodes que imprimi no filamento preto. E olha que gracinha que ficou, gente. Vou separar esse gatinho e imprimir agora a base com o filamento preto. Olhando aí em camadas ele vai sendo impresso assim e vai ficar desse jeito aqui. Agora já consegue imaginar o que eu tô imprimindo? E olha aí a impressão já acontecendo, gente. Eu não sei quanto tempo eu vou levar pra me acostumar vendo um objeto sendo impresso. É incrível, né? Eu amo como a tecnologia vem pra ajudar muita gente a criar. Como por exemplo a máquina de costura que nos ajudou a costurar com mais praticidade. Ou uma máquina de corte que nos ajuda a cortar com mais precisão. E com isso tudo a gente ganha mais tempo. Já tem a parte de baixo toda pronta, gente. E olha essa ondulação aqui ficou perfeita pro encaixe. E essa é a base pra um porta-treco. Aqui atrás tem essa parte que é pra encaixar a parte branca da gatinha. Coloco assim e já tenho a tampa do meu porta-treco. O projeto é incrível, gente. Olha como funciona perfeitamente. E aqui dentro pode guardar o que preferir. Eu coloquei alguns docinhos pra deixar na minha mesa de trabalho pra eu beliscar de vez em quando. Mas dá pra colocar coisinhas pequenas que uso na mesa. Pode ser um porta-joias, cofrinho. Tem muitas utilidades. Me conta aí o que seria útil pra você guardar nesse gatinho. E eu fiquei impressionada com o resultado, gente. Com a impressão 3D eu consegui fazer isso aqui. A coisa mais linda do mundo. E já saiu tudo pronto. Tudo pronto. E você não precisa pintar. Perfeito. Não precisei pintar o que foi mais difícil pra mim. Mas ficou lindo. Eu tô apaixonada. E pra quem ama esse tipo de universo, gostou de ver aqui 3D. Tem um canal aqui no YouTube. Moro, é um dos maiores canais aqui do Brasil. É um dos maiores canais. É muito legal. Qual que é o nome do canal, amor? É 3D Print Academy. Gente, é um canal incrível. Tem de tudo lá. Eu tô deixando o link aqui embaixo também. Vão lá pra conhecer mais coisas. E não, acabou por aqui. Agora eu vou fazer mais uma ideia pra combinar com esse aqui e ficar lá na minha mesa. Vamos lá. Pra combinar com o gatinho da mesa, eu vou agora imprimir uma patinha de gato. E tem um buraco ali no meio porque é um porta-canetas. Quando eu vi esse projeto, fiquei enlouquecida. E quis muito fazer pra mim. E pra se manter firme de pé com o peso das canetas, essa parte interna também é bem robusta. E olha só, conforme vai imprimindo, já vai dando pra ver os detalhes da patinha, né? Muito fofinha. E quando terminar, ela pronta, fica assim. Tiro da placa e levo pra mesa pra concluir o DIY. Olha esses detalhes, gente. Ficou perfeito e nem precisou lixar. Pra essas partes embaixo, relevo, vou imprimir peças com filamento rosa. Olha que bonitinho, gente. Dá vontade de imprimir várias patinhas assim pra sair decorando tudo, né? E esse aqui é o resultado. Eu vou colar lá na frente do meu porta-canetas. Usando cola instantânea da TechBond. Passo cola ali onde vai ser colado e passo mais cola na peça que será aplicada. E posiciono ali bem em cima pra secar. Eu mesmo vou fazer com os dedinhos, colando cada um no seu lugar certinho, de acordo com o tamanho. Feito isso, tá pronto. O porta-caneta super fofo pra decorar a minha mesa. Tem um espaço bom pra colocar canetas e lápis. Eu coloquei as cores que mais uso e ficou super lindo. Combinou com o meu porta-treco. Que serão os meus novos companheiros de trabalho. Não ficaram lindos juntos? E o resultado também ficou super fofinho. Eu já quero saber da galera, amor, qual foi a ideia favorita deles. Então coloquem aí embaixo na descrição. Eu já sei qual que eu gosto. Ai, eu tô apaixonada por esse na minha mesa. Mas, gente, sem dúvida, o cômodo do Paper Duck ficou um sucesso. Ficou lindo. É muito lindo. E eu quero agradecer mais uma vez a Criality por ter enviado pra gente a máquina 3D. A Ender 3 V3. Eu fiquei apaixonada em tudo que eu fiz por aqui. Lembrando que você que tá interessado na máquina, tô deixando aqui embaixo o site da Tecnocubo. E também estamos deixando o link do YouTube daquele canal que fala sobre tudo de 3D. Que é o 3D Print Academy. Vocês vão se apaixonar por esse mundo, gente. E tem algum recadinho pra galera, amor? Agradecer todo mundo. E meu favorito é o Paper Duck. Queremos agradecer pelo carinho de sempre. A gente vai ficando por aqui. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.